Fala galera que acompanha o canal RTF, mais uma edição do RTF, hoje com uma dica especial, atendendo a inúmeros pedidos de vocês, como higienizar, como amenizar o mau odor das luvas de boxe de vocês. Então, quer saber um pouquinho mais? Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal antes de qualquer coisa e preste atenção na sinetinha que tem ali, para que você receba notificações de todas as vezes que postarmos vídeos novos. Beleza? Bora comigo! Então aqui galera, pegamos uma luva de boxe, para fazer o exemplo do vídeo. Então uma coisa muito normal que as pessoas às vezes fazem, para a parte ficar mais prática, ocupar menos espaço, elas pegam as luvas e colocam desta maneira. Dessa maneira, ele fecha a boca da luva, como a luva não tem nenhuma parte para arejar, para circular, ela fica muito mais fedida, ainda mais do que realmente elas já são. Pessoal, não se iludam achando que vocês vão ter material de treino de boxe, luvas de boxe cheirosinhas, tá? O esporte é um esporte de contato, é um esporte bastante rústico, então não espere que você vai ter um materialzinho cheirando a flores do campo. Então, você pode amenizar para que você tenha um mínimo de higiene, mas não fique com muita frescura no seu material de treino. Coisas básicas que você pode estar fazendo para amenizar o odor das suas luvas. Aqui com a luva, eu vou inverter o velcro dela e colar nela mesma, nela mesma pela parte de trás, a fim de que deixar essa parte mais aberta, a fim de que possibilite um pouco mais a circulação de ar aqui para evitar. Normalmente, depois dos treinos, elas ficam muito suadas. Então, é interessante, às vezes, você ter dois pares de luva, caso você treine todos os dias. Você treina um dia com uma, dá um dia de descanso para a outra, treina com a outra, no outro dá um dia de descanso para ela, e assim você vai revezando, tá? Uma das coisas muito comuns para você fazer para secar o material de treino é pôr a luva no sol. Bom, as luvas, a maioria delas de boa qualidade, são confeccionadas em couro. Ou, uma luva de qualidade inferior, como essa aqui, ela é feita de uma imitação, um curvinho, um vinil, uma imitação de couro. Então, o que acontece quando você coloca no sol? Você transpira, encharca ela de suor, que tem sal, e depois você põe ela para o sol. E o sol resseca esse corino, esse curvinho. Então, o que você tem aí? Uma perda da vida útil da sua luva. Daqui a pouco ela está descascando, esfarelando, despedaçando, tanto a forração dela interna, quanto a cobertura dela, o corinho dela externo. Então, o que é que você pode fazer com isso? Ou, você aguenta o cheirinho e espera só ela apodrecer internamente, porque com a umidade, com o suor, ela vai apodrecer. Ou você pode fazer uma coisa muito simples. Você vai pegar, fazer isso que a gente já comentou aqui, abrir ela o máximo que você puder aqui. Afim de deixar dessa maneira. E olha o que você vai fazer. Então, galera, uma dica muito simples e que vai ser fantástica, você vai ver muita diferença. E que você pode fazer com todo o seu material de treino. Seja luva de boca, seja caneleira, capacete, enfim. Você pode estar fazendo essa dica que eu vou estar passando para vocês. Além de você estar abrindo as luvas, botando o velcro pelo lado contrário, a fim de deixá-las mais aeradas possível, você vai fazer o quê? Você não pode pôr no sol, porque resseca muito esse curvinho, resseca o couro e vai diminuir muito a vida útil das suas luvas. Mas também você não pode deixar elas encharcadas, porque esse suor salgado, estraga, potrifica a sua luva pelo lado interior. Estraga a espuma, estraga o tecido, enfim, vira aquele budum fedido que todo mundo conhece. Então, olha só. Você vai pegar o porta-mala do seu carro. E... Coloca as suas luvas dentro do porta-mala do seu carro. E deixa lá numa tarde de sol, num dia de sol. O que vai poder acontecer é, de repente, o seu carro tem um pouquinho de cheiro. Mas não vai impregnar no seu carro. Você vai abrir os vidros depois, vai circular o ar e tá tudo certo. Dessa forma, o que acontece? Com o seu carro no sol, a luva vai aquecer, vai secar e não vai pegar o sol diretamente nela. Ou seja, não vai agredir o corvinho, não vai agredir o couro dela. Não vai ressecar, não vai agredir o material da luva. Após ali, uma tarde dentro do seu carro, você vai lá... Pega o seu material de treino, sequinho e com um odor lógico. Eu não vou te dizer que vai estar cheirosinho, né? Mas já não vai estar mais com aquele budum, aquele azedo que você normalmente vai ter no seu material. Mas se você quer ter um odor melhor, após ele estar bem sequinho, seco realmente por dentro, você vai colocar aquele talco para os pés, aquele talco de chulé. Embora nós não ganhamos nada em patrocínio, eu vou falar a marca para vocês. Tênis pé. É uma marca muito boa para você colocar dentro do seu material de treino. Ou tem alguns também, pó de zinco, outros. Mas você tem que colocar com o seu material seco. Se você coloca com ele ainda encharcado, vira uma meleca, vira uma pasta e não tem jeito. Então você vai colocar quando o seu material estiver bem sequinho. Você coloca o talco, dá uma batidinha para espalhar bem e guarda o seu material. Beleza, galera? Entendido isso? É muito simples. Às vezes, pode haver a possibilidade desse cheirinho acabar passando um pouco para o seu carro. Mas, enfim, você não consegue fazer tudo e ficar bom para tudo quanto é coisa. Hoje você foca em uma coisa, você foca na outra. Eu, particularmente, faço isso. Eu deixo minhas coisas no porta-malas do carro e o carro no sol seca a luva, reduz o mau cheiro. É muito bacana. Por que que acontece? A luva muito úmida, se você guardar, essa umidade, esse suor, colabora com a proliferação de bactérias e fungos que causam mau cheiro. Então, dicas muito simples para que você venha fazer e ter seu material de treino amenizado quanto ao odor. Beleza, galera? A galera que está ajudando nas traduções, quem não sabe ainda como traduzir, dá uma confé aqui do lado. Assista o vídeo de como traduzir os vídeos. E dá aquela força para o canal RTF ajudar outras pessoas e, por que não, em outros países. Por hoje é só e até a próxima.